Kevin e MC VK tinham uma relação de amizade e também profissional. Kevin era empresário de VK. Vitor conversou com o Fantástico ontem à noite. Ele decidiu não usar máscara. Quando fui pro beiro me higienizar, foi o tempo de eu voltar, abrir a cortina e só ver um vuto de uma mão. Um vuto de mão, sei lá, um negócio muito rápido. Foi muito rápido. Quando você viu ele ali com a mão escorregando, você tentou socorrê-lo? Não, não era dessa perspectiva. Não vi o rosto do Kevin, não vi nada. Eu vi um vuto. Muito rápido que eu falei, oxe, quando eu vi, eu olhei pra baixo, era ele já bater no parapeito e... Foi um negócio, tipo, rápido. Rápido mesmo, assim, que... Desesperador. De onde veio a versão de que você tinha feito uma brincadeira com ele? De que a noiva dele estava procurando ele, podia estar na porta? Você fez alguma brincadeira com ele? Não fiz nenhuma brincadeira. O que aconteceu na sacada? Eu não estava na sacada, hipótese alguma, momento nenhum. Eu quero saber o que aconteceu também. Tem alguma coisa naquele dia da qual você se arrepende? Arrependimento de tudo ter acontecido, entendeu? Porque... Não entendi o porquê de tudo, tá ligado? Se a gente soubesse que aconteceria isso desde o princípio, não faria nada do que a gente fez. Nada.